Peguei uma onda maneira Não tenho saco pra escola As minhas notas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí Arrumo as malas e me mando pro Hawaii A sua mãe não percebe O feeling da minha guitarra do 10 E ela vendo a novela no 4 Acho que ninguém me entende Me dizem que eu sou new wave demais Se eu vou na onda aqui mais longe de me levar Me levar A sua mãe diz que eu sou vagabundo E seu pai é tão snope Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você bom partido Mas quase doer de virar um astro Com a minha guitarra ainda pra enchar de lado Eu quero ver na hora do jantar Seu pai sentado à mesa ao lado de um popstar E o vento dele também vai ser de uê Filho de popstar, popstar é E vamos todos morar no Hawaii Lugar que tá às três da manhã E a vizinhança de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser A sua mãe diz que eu sou vagabundo E seu pai é tão snope Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você bom partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra ainda pra enchar de lado Eu quero ver na hora do jantar Seu pai sentado à mesa ao lado de um popstar E o vento dele também vai ser de uê Filho de popstar, popstar é E vamos todos morar no Hawaii Lugar que tá às três da manhã E a vizinhança de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser E a vizinhança de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser E a vizinhança de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser Obrigado.